Meus amigos, nos anos 60 do século passado, havia um filho que passava nos cinemas, que era 007, Ordem para Matar. Atualmente, esse filho se é recaustado com a nova versão, R007, Ordem para Roubar. E então não é que temos aqui na região autónoma da Madeira, ao contrário do que muita gente pensa, ou o senhor quer nada mais, nada menos que o Alibabá, o Alibabá das finanças. Muitas pessoas pensam que as repartições de finanças são dirigidas pelo Governo da República, pelo Passos Coelho. Enganam-se, as finanças são dirigidas aqui pela região autónoma da Madeira, pelo Governo Regional e pelo Diretor Regional de Finanças, que é o senhor João Machado. Faz parte da saída do Alibabá e dos 40 ladrões, como sabemos da história. O que nós queremos alertar os madeirenses é que, como o Dr. Alberto João Jardim anda teso e sem dinheiro para as despesas daqui da região autónoma, as despesas do Governo, eles lançaram-se como gato em cima de Sardinha, em cima dos contribuintes. Vale tudo para sacar dinheiro e roubar dinheiro às pessoas. E agora eles descobriram o novo manancial para roubar dinheiro aos cidadãos, que é, nem mais nem menos, que os livretos dos carros, que são abatidos nas secroteiras ilegais, e que continuam a vigorar. Assim como também as pessoas que adquirem carros nos estantes ilegais, entregam os carros feitos, levantam carros novos, e os livretos de matrícula nunca são entregues, nunca são abatidos. Porque aqui na Madeira, só quem tem o monopolo de abatir as matrículas, e eu já morramos, através da sua empresa, a Madaço, o Madarense e o Porto Centense, se vendiram um carro a uma secroteira particular, a secroteira não pode abater um livreto. Só quem pode fazer isso é a Madaço. A ideia e a razão de haver milhares e milhares de Madarenses com o livreto em seu nome, quando há muitos anos não possuíam os carros, porque venderam outras secroteiras ou venderam a outros estantes que nunca os abateram. E agora é curioso que neste tempo de crise, o Dr. Alberto São Jardim deu ordem ao seu Alibaba, ao seu Machado, para mandar cobrar os cilos dos carros, portanto os cilos dos anos sem falta. E então andam esses senhores das finanças, convocados em cima de Sardim, a mandar cartas e mais cartas para a casa das pessoas, para pagar cilos de 10 anos, 12 anos, 4, 5 anos, conforme as pessoas entregarm os carros nos estantes ilegais e nas secroteiras ilegais. O que é curioso é que temos aqui a repartição de finanças, que está no edifício e alugado aos correios. Portanto, o Dr. Alberto São Jardim podia muito bem instalar a direção de viação e trânsito ali embaixo na Avenida do Sá Carneiro, onde existe o antigo prédio, que é do Governo Regional, que é o antigo prédio, portanto, da Administração dos Portos da Madeira, que estava aí, está devoludo, mas o regime jardinista preferiu alugar aqui, por uma pipa de massa, com as salas, portanto, ao Sr. dos Correios, ao Sr. Carlos Rodrigues dos Correios, pagar uma pipa de massa para instalar a direção de viação e trânsito, ou poderia ter instalado a custo zero essa mesma direção de viação e trânsito na Avenida Sá Carneiro, no antigo prédio da Administração dos Portos da Madeira. Meus amigos, eles não se importam em tirar dinheiro daqueles que têm, vão tirar dinheiro dos pobres, daqueles que eles têm e eles podem. E então, o Alibaba das Finanças, João Machado, deu a ordem aos seus subordinados para apanhar todos os cidadãos maderenses que têm, portanto, os livritos dos carros nestas condições, que entregaram carros nas secreteiras ilegais, e entregaram carros nos estantes ilegais. E acontece que a Direção de Viação e Trânsito que está aqui devia fiscalizar essa situação e não fiscaliza. Porquê? Nós estamos aqui entregues a abcheirado. E a luta do nosso partido é para denunciar estes ladrões que roubam o povo maderense. Nós não embarcamos em manifestações à volta do Palácio de São Lourenço, porque não fazíamos fretes ao Dr. João Jardim. Podem dizer que o nosso partido não presta, que é desnecessário, mas nós estamos aqui para defender o povo que trabalha e o povo que é roubado por estes ladrões. Porque não se esqueçam, o PPD criou aqui uma rede na Madeira que faz inveja à própria máfia da Itália. Aqui é onde existe o meio número de ladrões e oportunistas e corruptos por metro quadrado. Não se esqueçam disso.